Bom dia turma! Bom dia professor! Na aula de hoje nós vamos aprender sobre artes, mas hoje temos que fazer a chamada. Ok! Maria? Presente! João? Presente! Tel? Presente! E Mona? Presente! Crianças, o dever de hoje é o seguinte, eu quero que vocês façam um desenho livre e no final da aula eu vou ver todos eles. Mas pessoal, o desenho tem que vir lá de dentro, lá do coração de vocês. Entendido professor! Aqui professor, eu trouxe a minha coleção de canetinhas favoritas. Olha, que bonito! Mas aproveitando que você trouxe essas cores, me diga, o que são cores primárias? As cores primárias são vermelha, amarela e azul. Sim Maria, muito bem! Mas quem sabe me dizer, por que ela recebe esse nome? Certeza que é porque elas não passaram pro segundo ano ainda. Claro que não né JP? É porque elas são cores puras, não foram feitas da mistura de outras cores. Isso mesmo, muito bem Maria. Ah, é verdade, lembrei Maria. É com essas cores primárias que a gente consegue formar as demais cores, né? Isso mesmo JP, agora vamos lá. Demoste pra mim, usou essas três cores. Vermelho Mais Amarelo É igual a laranja. Deu laranja! Muito bem! Agora você Mona, demonstre mais um exemplo de uma cor secundária. Amarelo Mais azul Tá verde Muito bem! Agora a sua vez então. Ok! Azul Mais vermelho Vai dar roxo Ó, que bacana! Muito bem crianças, vocês estão de parabéns. Agora pode começar o trabalho. E no final da aula eu quero ver o caderno de todo mundo, hein? Alô! Ué? Mas por que você tá chorando JP? É porque eu esqueci meu lápis amarelo. Tá tudo bem JP, você pode usar outra cor. O azul talvez. Esse também eu esqueci, professor. Mas qual cor você trouxe JP? O transparente. Transparente? É que ele não trouxe nenhum, tio. Ele esqueceu. Fica tranquilo JP. Aqui, eu te empresto lápis de cor. Com o terminar e me avisem, hein? Ok! Terminei, professor. A gente tá bem. É! É! Deixa eu ver o seu primeiro. Nossa, que criativo! Parabéns! Obrigada, professor. Eu usei a minha mão como molde. Eu também, professor. Tive a mesma ideia. O seu ficou muito bom. Agora deixa eu ver o seu, JP. Ah, o que é isso? Ah, é um peixe. Que legal! Ficou muito bom também. E o seu, Mono? Deixa eu ver o seu. É uma vaca comendo no pasto, tio. Mas o que é isso, Mono? Tá em branco. Não tem nada. É que a vaca comeu tudo? E se foi? Ah, tá. Essa foi boa. Tá certo. E o seu, então? Deixa eu ver. Xistudão? É um sanduíche? Ué, eu fiz o que você pediu, professor. Tirei lá do fundo. Lá do meu estômago. É que ele não pensa com a cabeça, professor. Ele pensa com a barriga. Não é nada, Mona. Eu só tava com fome. Crianças, tá na hora do recreio. Vejo vocês na próxima aula. Esse vídeo contém produtos da Maria Clara e JP. Bom dia, turma. Bom dia, professora. Hoje é a nossa primeira aula do ano. E a gente vai aprender artes. Mas, ó, antes a gente vai fazer a chamada. Mono? Presente. JP? Presente. Maria Clara? Presente. Theo? Cheguei. Tá bom. Todo mundo tá aqui. Que cheiro é esse? Foi o Theo, professora. Ops, escapuliu. Foi mal, professora? Crianças, vocês não sabem que não pode soltar puma sala de aula? Hum, que cheiro ruim. Theo, da próxima vez, peça para ir ao banheiro. Tudo bem. Hoje nós vamos ter aula de artes. Quem aí gosta de desenhar e pintar? Colorir? Eu! Eu também gosto, professora. Colorir é a minha especialidade. Lá em casa, as paredes estão todas lindas. Eu fiz cada obra de arte. Maria, não se esqueça de falar que a minha mãe não gostou nada, nada da arte que você fez na parede da sala. O quê? Você pintou a parede da sala, Maria? Pois é. Ah, Maria. Gente, eu trouxe aqui alguns desenhos para vocês colorirem. Colorir, hein? Tinta. E pincéis. Maria, pra você. JP. Mona, esse aqui é o seu. E esse daqui é o seu, Theo. Obrigada, professora. Já sei como eu vou pintar o meu. Eu vou começar pelo cabelo. O pompom eu vou pintar de rosa. Agora eu vou pintar o colete e a blusinha. E aí, crianças, terminaram? Prontinho. Terminei. Olha como ficou lindo. Agora tá na sua vez, JP. Hum, é, dá pro gasto. Eu vou começar colorindo o cabelo de JP. Eu vou começar colorindo o cabelo de JP. Professora, terminei de pintar tudo. Agora eu quero saber qual foi a nota que eu tirei. Porque o desenho está lindo. Muito bem, crianças. Vocês capricharam. Eu adorei o desenho. Pode falar, professora. Quem pintou melhor? O meu ficou mais bonito, né? Gente, deixa a professora dar nota. Eu tenho certeza que eu vou ganhar. Eu também vou ganhar, JP. Porque eu tenho uma torcida muito grande. Temos aqui o desenho da Maria Clara e do JP. Eu gostei dos dois. Então, eu vou deixar uma enquete lá no meu Instagram. E a galerinha vai decidir qual tá mais bonito. Eu vou ver nos comentários e vou dar a nota pra vocês. Crianças, está na hora do recreio. A gente se vê na próxima aula. Mas então, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal. Beijinhos do coração. Tchau, tchau. E até os próximos vídeos. Tchau, tchau.